Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, NEM e Concursos Públicos. Questões de Matemática e de Raciocínio Lógico da Banca IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, concursos que serão realizados pela Banca IBAM, Prefeitura Municipal de Guarujá, São Paulo, inscrições até o dia 14 de setembro, Prefeitura Municipal de Atibaia, Estado de São Paulo, inscrições até o dia 28 de setembro, Prefeitura Municipal de Franca, São Paulo, inscrições até o dia 29, 21 de e 2023, e Prefeitura Municipal de Matão, São Paulo, inscrições até 14 de setembro. Continuem acessando o meu canal e assistam a playlist Banca IBAM, para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível de dificuldades das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários de uma questão da Banca IBAM. Questão realizada por um concurso de oficial de administração para o município de Santos. Numa pesquisa sobre preferência em relação a dois comediantes, A e B, foram consultadas 3 mil pessoas, sendo que o resultado demonstrou que 1.350 pessoas gostam do comediante A, 1.420 gostam do comediante B, e 510 gostam dos comediantes A e B. A pergunta é, quantas pessoas não gostam dos comediantes? Questão bem interessante e recorrente em concursos públicos. Um detalhe importante, a Banca IBAM, nas questões tipo teste, eles colocam quatro alternativas. Em algumas provas que eu andei pesquisando, tem cinco alternativas, mas na maioria das provas que eu pesquisei, são quatro alternativas, A, B, C e D. Então, vamos para os comentários dessa questão. Toda vez que nós temos questões desse tipo, é conveniente a gente utilizar o diagrama de Venn. No caso, é bem simples, porque nós temos somente dois conjuntos, A e B. E aqui nós temos em verde, a intersecção. Então, comediante A, comediante B. Sempre que tiver um problema, para utilizar o diagrama de Venn, vocês deverão sempre preencher o diagrama pela intersecção. Ou seja, aqueles que gostam simultaneamente dos comediantes A e B. Pela informação, nós temos exatamente 510. Portanto, nós colocaremos aqui, nessa região verde, que representa a intersecção dos comediantes A e B. Agora vamos para a esquerda, comediantes A. Aqueles que gostam de A. Quando a gente fala, gostam do comediante A, subentende-se gostam de A e também de B. Então, eu tenho 1350. Como eu já tenho 510 contabilizado, eu devo fazer 1350 menos 510, que dá exatamente 840. Esses 840 gostam somente do comediante A. Comediante B, nós temos um total de 1420. Da mesma forma, já temos contabilizados 510. Então, 1420 menos 510, nós temos exatamente 910 que gostam somente do comediante B. A pergunta é, quantos desses conjuntos-universo não gostam de nenhum dos dois comediantes? Eu vou chamar de X. Então, eles estarão fora desses dois círculos. Vou colocar aqui do lado direito. Agora, nós vamos montar a equaçãozinha. Como esses valores são excludentes, não estão inclusos dentro do outro, basta fazer 840 mais 510 mais 910 mais X é igual ao conjunto-universo, que é 3000. Somando 840, 910, 520, nós temos 2160 mais X é igual a 3000. Portanto, passando 2260 para o segundo membro, nós temos X é 3000 menos 2260. Efetuando essa diferença aqui, nós encontraremos exatamente aquelas pessoas da pesquisa que não gostam nem de A nem de B, que é exatamente 740 pessoas. Letra C. Questão bem interessante, recorrente em concursos públicos, de qualquer que seja a banca. Gostou? Tem uma figurinha aqui. Valeu demais. Então, também façam a inscrição no canal, porque desta forma, vocês terão a possibilidade de ativar o sininho e receber as notificações para os concursos que estarão sendo realizados pela banca IBAM. Vocês serão os primeiros a receber tais notificações. notificações. E se você gostou desta videoaula e também das demais videoaulas da playlist, dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal. E também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos, que eu citei anteriormente, cuja banca será IBAM, cliquem na playlist Banca IBAM, cujo link está na descrição da videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.